Se sua melhor amiga diz que eu sou o melhor amigo Não fica puta com ela, vem ficar puta comigo Quando eu chego perto dela, arrepio pelo do umbigo Não fica puta com ela, vem ficar puta comigo Não fica puta com ela, vem ficar puta comigo Oi sua amiga talarica, quer ficar comigo Ela quer sentar porque o orgasmo é garantido Não fica puta com ela, vem ficar puta comigo Não fica puta com ela, vem ficar puta comigo Não fica puta com ela, vem ficar puta comigo Não fica puta com ela, vem ficar puta comigo Ficando nela firme enquanto tu tava dormindo Não fica puta com ela, vem ficar puta comigo Não fica puta com ela, vem ficar puta comigo Não fica puta com ela, vem ficar puta comigo Esse aí é de verdade, a putaria não tem fim DJ é de verdade, a putaria não tem fim DJ é de verdade, a putaria não tem fim DJ é de verdade, a putaria não tem fim Não fica puta com ela Quando eu chego perto dela Repio pelo do umbigo Não fica puta com ela Não fica puta com ela Vem ficar puta com ela Sua amiga tá larica Quer ficar comigo? Ela quer sentar porque o orgasmo é garantido Não ficar puta com ela, vem ficar puta comigo Tô catucando nela firme enquanto tu tava dormindo Não ficar puta com ela, vem ficar puta comigo Esse aí é de verdade, a putaria não tem fim DJ Alvin DJ Alvin